Olá pessoal, do Faturano Ananet, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta sexta-feira 3 de julho, 20 horas e 24 minutos para estarmos trazendo para o canal Etherflow, falsete de Ethereum que gostaríamos de avaliar neste vídeo, ok? O projeto surgiu há cerca de 5 dias atrás oferece a possibilidade de você estar ganhando cerca de 150 satoshis de Ethereum a cada minuto existe um valor máximo para a capacidade, para o nível gratuito, de 1.200 satoshis uma vez que tenha atingido este valor, você precisa aclamar estes satoshis que estarão disponíveis no seu balance na parte superior, temos aqui o total pago de 1.72 de Ethereum mais de 25 mil participantes na parte também superior, no canto direito tem aqui um e-mail para suporte existe também um grupo no Telegram da plataforma comprovativos de pagamento em TXLog você pode estar acompanhando também para você fazer o seu cadastro basta então somente a sua carteira de Ethereum e clicar em login uma vez que você tenha feito o seu login temos aqui a nossa carteira de Ethereum o nosso balance, temos aqui aproximadamente 110 mil satoshis de Ethereum a possibilidade de depósito pois tem aqui outras opções de upgrade mas estaremos nos limitando a parte gratuita desta plataforma beleza? nós não recomendamos qualquer tipo de investimento a parte para retirado, o mínimo para saque é de 100 mil satoshis de Ethereum o programa de referência para você estar aumentando seus ganhos você recebe 20% do valor clamado pelo seu indicado temos aqui o valor máximo de acumulação na nossa falsete de 1200 satoshis uma vez que tenha atingido esse valor vamos aqui resolver temos aqui um recapitular para solucionar já está solucionado vamos clicar em claim pois bem temos aqui um texto de informativo a respeito dos claims se você estiver cansado de fazer a solicitação dos claims a cada 8 minutos existe a possibilidade de fazer o upgrade a partir de 5 milhões de satoshis de Ethereum beleza? isso é apenas para a possibilidade de você quiser, estiver interessado em fazer qualquer tipo de investimento ok? uma vez que tenha clamado o nosso valor do balance já foi aqui aumentado para 111.961 satoshis beleza? no programa de referência nós temos aqui alguns indicados conseguimos aí 28 um pouco mais de 28 mil satoshis de Ethereum o restante foi aqui na parte do recaptcha resolvendo a cada 8 minutos foi dada aqui a informação dos 8 minutos vamos aqui a calculadora para explicar os tais 8 minutos são 150 satoshis a cada minuto então multiplicamos aqui por 8 minutos temos o valor máximo de acumulação de 1200 satoshis para atingirmos o mínimo para a retirada de 100 mil satoshis você pode conseguir aí no mesmo dia cerca de 12 horas aproximadamente é possível atingir o mínimo para o saque beleza? então vamos fazer a nossa solicitação de saque 100 mil satoshis é o mínimo vamos então preencher aqui com este montante que temos disponível vou somente copiar aqui e vou colar ok? e vamos clicar em withdraw o nosso valor já foi subtraído do balance temos aqui apenas o valor residual e vamos verificar para saber se de fato o projeto nos pagou vamos aqui em txlog são os comprovativos de pagamento desta plataforma após alguns instantes a página com os comprovativos de pagamento em Etherflow foi atualizado já vemos aqui a nossa hash de transação 111.961 satoshis aqui foi arredondado para 112 mil satoshis de Ethereum cerca de 25 centavos de dólar então Etherflow está pagando aí corretamente a seus participantes beleza? estaremos deixando aí o link mais abaixo desta plataforma lembrando sempre gente caso você venha fazer qualquer tipo de investimento em Etherflow saiba que este projeto pode parar de pagar a qualquer momento beleza? vamos estar aí solicitando apenas a parte gratuita minimizando os nossos riscos ok? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo